E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, né, algumas dicas pra quem acabou de comprar calopsita ou pra quem não tem muita experiência com calopsita, né, tem uma calopsita aí há pouco tempo e precisa, eu acho bem importante, eu acho fundamental que vocês entendam essas principais dicas aqui que eu vou passar porque são as principais, as dicas, as informações primordiais aí na hora de você ter uma calopsita, tá certo? Então serão 10 dicas, né, eu vou em ordem crescente, né, da décima pra primeira muita gente compra calopsita aí, né, e não tem algumas noções aí sobre os cuidados que deve ter com a calopsita então eu vou resumir aqui algumas principais informações que são úteis, né, algumas coisas que vocês precisam saber caso vocês não tenham experiência com calopsita, eu vou resumir aqui nesse vídeo e a dica número 10 é pra que você oriente, né, se informe com a pessoa na qual você comprou a calopsita, né o vendedor que você comprou a calopsita e se a calopsita já se alimenta de sementes, né ou seja, já se alimenta sozinha ou se ainda se alimenta na papa, né, por meio de uma seringa porque se ela se alimentar na papa ainda você vai ter que ter todo um trabalho ali, né, na hora de estar alimentando ela isso não é um trabalho simples, né, você vai precisar de algumas técnicas ali pra alimentar ela na papa além disso também vai demandar aí bastante tempo aí, a cada 4 horas aí você vai ter que estar alimentando ela na papa então você tem que ver isso, se a calopsita já come sozinha pra sozinha você levar essa calopsita pra sua casa dica número 9, não importune a sua calopsita aí nos primeiros dias que ela tá na sua casa então você compra a calopsita ali nos primeiros 2, 3 dias você não deve ali ficar mexendo nela, né, tentar interagir com ela porque ela tá muito recente ali, ela ainda não conhece você, não conhece as pessoas da sua casa não conhece o novo ambiente, né, não conhece a nova gaiola então tudo isso vai fazer com que a calopsita fique um pouco estressada, um pouco parisca e não é o momento ideal ali pra você tá tentando alguma interação com ela então nos primeiros dias que você comprar a calopsita, deixa ela ali quietinha no canto dela sem encostar perto, sabe, sem importunar a calopsita mesmo deixa ela ali quietinha pra ele se acostumando, se adaptando ali com a nova residência dela, né dica número 8 pra você ter uma gaiola aí, né, uma gaiola onde você possa deixar a sua calopsita aí, né onde a sua calopsita possa repousar, né, porque eu vejo algumas pessoas, né, que tem a calopsita e deixa a calopsita solta dentro de casa, né, sem um local fixo ali e a calopsita, ela precisa de um local, assim, de referência, né, onde ela encontra água que ela encontra comida, né, um local pra ela descansar ali, né, ficar sem cômodo de ninguém então um local mesmo pra ela, reservado pra ela, né, que no caso seria a gaiola a calopsita precisa desse lugar ali pra quando você não estiver interagindo com ela é brincando com ela e tudo mais, você deixa ela ali dentro da gaiola ela vai se sentir segura ali naquela gaiola toda ave, todo animal precisa de um local ali, que ele considere a casa dele a dica número 7, né, é que sua calopsita, quando ela chega ali na sua casa ela não vai se alimentar ali logo de primeira, né então ela vai ficar ali um, dois dias sem se alimentar e isso é normal, porque ela não tá acostumada com o ambiente, né, como eu já mencionei antes então ela não vai se sentir confortável e tranquila a ponto de se alimentar então é normal que ela fique ali o primeiro dia, até dois dias ali sem se alimentar direito agora se ela passar de dois dias sem se alimentar, aí você precisa ver se ela tá com um problema, né, se ela tá doente se ela realmente come sozinha, né, se passar de dois dias aí você pode estranhar mas no primeiro dia é muito comum, muito normal que ela não coma a dica número 6 é sobre a semente de girassol não dê semente de girassol em excesso pra sua calopsita, né a semente de girassol é uma semente muito gordurosa, né, que não pode ser dada em excesso eu já vi pessoas, né, que só alimentavam a calopsita com semente de girassol a calopsita acabou morrendo justamente por conta desse excesso de gordura aí, né, que provoca a doença no fígado a gordura no fígado, né, que acaba levando a calopsita à morte não é que não é pra dar girassol, você pode dar girassol sim porém, em baixas quantidades e 3 a 4 vezes na semana não dá muita girassol todos os dias não, porque ela tem bastante gordura dica número 5 é pra que você sempre deixe disponível ali na gaiola da calopsita, né comida e água, né eu vejo um pessoal aí, um pessoal não, pouquíssimas pessoas mas existem essas pessoas que colocam alimento pra calopsita só em determinados horários do dia então vai lá, coloca comida de manhã cedo e depois perto, próximo da noite isso tá errado, a calopsita precisa ter ali, né, comida disponível durante todo o dia, 24 horas por dia então água e comida você deixa ali na gaiola da calopsita durante todo o dia disponível pra calopsita dica número 4 é pra que você sempre ofereça alimentos que não sejam simplesmente ali a ração, né ou as sementes que você compra no supermercado você pode oferecer pra sua calopsita folhas, verduras, né folhas como espinafre, couve-flor, verduras como cenoura, beterraba, né algumas frutas, mas geralmente elas têm mais dificuldade em se alimentar com frutas mas verduras aí e folhas elas comem super bem, aceitam super bem o ovo cozido também é muito importante, além de ser muito nutritivo geralmente as calopsitas, todas as calopsitas comem o ovo cozido, né então são alimentos aí, extra parte de sementes, né, fora a parte de sementes que você tem que estar incrementando aí na dieta da sua calopsita vai ajudar bastante aí a ela não desenvolver doenças e a ela ser mais saudável, né, da forma geral a terceira dica é pra que você não encha a gaiola de brinquedos, né, de coisas inúteis ali, né, que não vai, não tem necessidade necessidade, eu vejo que o pessoal aí enche a gaiola de brinquedo, né, de escada, de rede, de pano pra calopsita brincar, entre aspas, né porém ali acaba tomando muito espaço da gaiola, ainda mais se a gaiola for pequena e a calopsita é um animal que precisa de espaço, né, pra estirar as asas, pra caminhar na gaiola e tudo mais então você não coloque, não exagere aí na quantidade de brinquedos ou objetos aí na gaiola da sua calopsita aí você pode perguntar, ah, mas minha calopsita fica só e a forma dela, o lazer dela são os brinquedos não, se você tem uma calopsita aí sozinha o ideal é que você arrume outra calopsita, né, pra fazer companhia a ela porque os brinquedos por si só não vão sanar, né, essa carência essa solidão da calopsita então o ideal é que você tenha aí duas calopsitas pra que elas não fiquem só inclusive uma calopsita sozinha, né, se você não interage bastante com elas se ela fica ali mesmo na solidão elas podem inclusive desenvolver alguma doença aí, né e consequentemente aí é um estado emocional mais abalado e acabar adoecendo aí ainda mais se você for uma pessoa ocupada, né, que não tem tempo de estar interagindo com ela então você precisa ter outro animal aí pra fazer companhia a ela, tá certo? dica número 2, eu acho, né, já me perdi aqui na contagem mas a próxima dica é pra que você se certifique sempre de que essa calopsita tá com as asas aparadas, né a primeira coisa que você deve fazer quando comprar calopsita é aparar as asas obviamente aparar da forma correta não é simplesmente chegar e cortar de qualquer jeito aqui, pode perceber que essa calopsita tá com as asas cortadas porém, nem parece que tá com as asas cortadas porque a gente corta da forma correta tem pessoas que cortam essas pontas das asas aqui, ó acaba deixando um aspecto muito feio na calopsita, né fica parecendo um rato ali a calopsita então você tem que cortar as asas da forma correta deixar aqui no card um vídeo que eu corto as asas dessa calopsita e de mais duas, ensinando tudo certinho, né, como que corta é só clicar aqui no card acima e a última dica, né, não menos importante inclusive uma das mais importantes é que você sempre mantém a gaiola da calopsita limpa, né pra evitar aí que ela acabe se contaminando com alguma bactéria, com algum fungo, né e acabe contraindo alguma doença então é sempre importante você limpar ali as fezes da calopsita e da gaiola, né manter o higiene ali regular trocar sempre a água, trocar sempre a comida, né não deixar comida orgânica ali tipo verduras e frutas por muito tempo esses orgânicos ali na gaiola porque isso pode gerar fungos e causar doenças na calopsita então é isso, esse vídeo foi mais pra resumir aí os principais cuidados que você deve ter com sua calopsita se você não é inscrito no canal, não custa nada se inscreva aí ainda mais se você é novato ou tem calopsita, né não sei qualquer coisa é só recorrer aqui ao canal ou me perguntar aqui mesmo pelos comentários que eu vou tentar ajudar né um abraço e valeu e aí